E hoje o programa Tudo com Estilo vai dar dicas ótimas do que significa trabalhar com o corporativo, que é uma área, e a Dani, Daniela Lima, que é uma arquiteta atuante em São Paulo, atuante na região do Vale do Paraíba, vai dar umas dicas de imobiliário. O que você vai mostrar pra gente, Dani? Então, aqui nesse escritório a gente vai conseguir ver alguns tipos de mesa, como que a gente pode dispor as mesas na sala. Mesa é uma coisa de aproveitamento bem legal, né? Isso, porque dependendo de como a gente coloca a mesa, se entrar nas paredes, a gente tem um tipo de circulação diferente, um aproveitamento, né? Agora vamos entender um pouquinho. Vamos dar um passeio? Vamos. Vamos lá. O grande desafio de trabalhar em espaços corporativos, quando o espaço é reduzido, é você conseguir conciliar o imobiliário, as pessoas que você precisa pôr nesse espaço e a circulação. Aqui é um exemplo de um espaço pequeno, né? Então aqui a gente tem a mesa, que é uma mesa estilo plataforma, onde a gente consegue, por exemplo, colocar quatro pessoas sentadas. A gente tem uma distribuição toda da rede de telefonia, que é feita através das calhas metálicas, né? Isso otimiza essa questão de elétrica, de telefonia, e a gente ganha uma circulação em volta da mesa. A gente tem um espaço confortável, mesmo estando num ambiente pequeno. Esse armário, por exemplo, a gente fez uma altura sob medida, porque nesse caso tem essa viga, então a gente conseguiu trabalhar com esse armário nessa altura. Ele trabalha com um tipo de porta, que olha que bacana, ela abre, ela tem total abertura, extração. Ele tem um tipo de gaveta com extração total, onde você consegue ter acesso aos arquivos. Isso facilita muito na hora que você precisa remover ou colocar uma pasta suspensa. Outro detalhe interessante nesse armário é que ele tem vários furos que possibilitam você colocar as prateleiras na altura que você precisar. Nesse ambiente, o principal fornecedor foi a Projeto Promove, que é uma empresa fabricante de imobiliário e que atende o Brasil inteiro. Então, o bacana de você trabalhar com um fornecedor que é fabricante é que você consegue ter exclusividade naquilo que você precisa. Tchau!